E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerdroque, galera. Desta vez aqui, trazendo vocês, galera, avisando vocês que lançou uma nova atualização beta que nosso Minecraft Bedroque acabou de ser lançada a atualização 1.18.20.25 E ontem, se vocês estão ligados, lançou a 1.18.10 oficial, a atualização oficial, primeira do ano, eu acho. Não é a primeira do ano, sim. E bom, galera, as betas, como de costume, traz atualizações de bug, assim, eu não sei qual que é as atualizações de bug, eu não li a Xangelog ainda. Mas assim, a versão oficial de outro, eu acho que nem, não, eu não baixei ainda. É que, agora que as minhas aulas voltaram hoje, eu não sei se poder ter muito tempo pra isso, né? Então, galera, foi esse o vídeo, eu espero que tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo pros amigos, tá bom? Pra conhecer o canal, esse canal é um canal que eu trago seed, mod, addon, texturas, tutoriais, cheios, isso aí, pra vocês que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu tô pensando em trazer uma série survival em breve, então, é isso, inscreva-se aí, se você já é recente, vai, fica se sentativado, tá bom? Valeu, falou, fui, até a próxima, foi.